Oi gente, tudo bem com vocês? Tô indo pra Curitiba, vou dar um curso de investimento em ações lá, o curso que eu dou pela Baster.com O meu curso vai ser amanhã e também vou encontrar com o Nod, que é o outro moderador lá da Baster que tá dando o curso dele de fundos imobiliários hoje e de acúmulo de patrimônio em renda. Então resolvi trazer vocês, vamos falar um pouco sobre investimento, vou responder algumas perguntas e vamos nessa. Então pessoal, acabei de chegar aqui no hotel em Curitiba, na verdade acabei de assistir o curso do Nod, um curso sobre fundos imobiliários e amanhã, conforme eu falei pra vocês, vai ser o meu curso. E vou responder aqui rapidinho duas perguntas de vocês, que vocês deixaram nos comentários. Então qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar nos comentários ou mande pra dezeroholder.com que eu também respondo por lá. Então vamos lá, a primeira pergunta aqui é do Paulo Saic. Bom, o que acontece? Normalmente empresas de alta qualidade, empresas que tem forços econômicos e vantagens competitivas extensas, empresas fortes e duradouras e que apresentam boa gestão, boa estrutura de capital, ou seja, baixo endividamento, elas costumam ter um dividend yield baixo. No caso da WEG, ela também não distribui 100% do lucro dela em forma de dividendo, ela retém boa parte do lucro pra reinvestir nas operações dela. É uma empresa que praticamente 50% dos produtos que ela vende todos os anos são novos produtos, ou seja, ela precisa investir em pesquisa, investir em P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, pra estar sempre renovando os produtos dela, é uma empresa que tem alta necessidade de capital. Ou seja, ela não distribui 100% dos lucros em forma de dividendos, a empresa tem apresentado uma crescente e constante evolução dos lucros nos últimos 10, 15 anos, e o dividend yield acaba sendo um pouco mais baixo nesse tipo de empresa. Se você comparar com empresas de geração, por exemplo, tipo a Engie, que distribui 100% do lucro em forma de dividendo, você vai ter um dividend yield maior. Então, são duas dinâmicas diferentes, você não precisa se importar tanto com isso nesse tipo de empresa. A outra dúvida foi em relação a um vídeo que eu fiz aqui sobre contabilidade. O investidor iniciante perguntou Fábio, não entendi claramente por onde avaliar o resultado operacional da empresa. Devo analisar o lucro bruto, o EBITDA ou EBIT? Grato e mais uma vez parabéns. Então, investidor iniciante, quando a gente analisa uma empresa, a gente tem que analisar toda a floresta, né? Supondo que a floresta seja a empresa. Você não pode analisar somente algumas árvores individualmente para saber a qualidade daquela empresa e daquela floresta. Ou seja, você tem que analisar o lucro bruto da empresa para saber as operações dela relacionadas à fábrica dela, o chão de fábrica, que é o que o lucro bruto dá para a gente, empresas de produção, por exemplo. O EBITDA é o resultado operacional da empresa desconsiderando as depreciações e amortizações. E o EBITDA é o resultado operacional da empresa considerando as depreciações e as amortizações. Ou seja, são três linhas da DRE que nos dão diferentes parâmetros para a gente saber o que está acontecendo lá dentro da empresa. Então, a gente sempre tem que olhar toda a floresta e nunca somente alguns pontos individuais, algumas árvores. Tá bom? Bom, pessoal, eu tenho que ir já. O pessoal está me esperando no shopping para a gente jantar alguma coisa e eu vejo vocês daqui a pouco. Então, pessoal, acabou que ficou meio corrido. Acabei de chegar aqui em Brasília, são meia-noite. O voo atrasou pra caramba. Enfim, cheguei correndo no aeroporto lá em Curitiba e acabei de chegar aqui em Brasília. E queria agradecer a todo mundo que esteve presente no curso. Foi muito legal o curso. Gostei de conhecer todo mundo. O pessoal foi super participativo. Não é o primeiro curso, eu já dei alguns outros cursos. Mas gostei bastante da presença do pessoal. Queria agradecer a todo mundo pela presença lá. E também queria pedir para vocês se inscreverem aqui na lista de e-mail para o curso online que eu vou fazer sobre o Buy and Hold. Então, vou fazer um curso completo, desde quem nunca investiu em ações até, para quem já investe há um bom tempo. Então, ensinando todos os fundamentos do Buy and Hold, ensinando vocês a montarem uma carteira de investimentos. E, se você tiver interesse nesse tipo de curso, clica no primeiro link na descrição. As vagas vão ser limitadas. Então, eu queria pedir só para quem realmente tem interesse em participar do curso, colocar o seu e-mail para você ser notificado quando eu abrir as vagas. Tá bom? Então, vou pedir meu Uber aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.